A Globo exibe o filme Tempestade Planeta em Fúria em tela quente dessa semana E se você gostou do tema desse vídeo, deixe o seu curtir aqui embaixo Pois o seu feedback é muito importante para mim E vai me ajudar bastante na divulgação desse vídeo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem Sejam muito bem-vindos ao canal Tem Filmes e Séries E hoje no quadro Filme de Tela Quente eu vou falar do filme Tempestade Planeta em Fúria Pulei! Pela primeira vez temos um roteiro aí com a trama política e policial Que acaba assumindo o primeiro plano da história O longo é rápido e bem resolvido com respostas e acontecimentos chocantes Depois de uma série de desastres naturais sem precedentes a ameaçar o planeta Os líderes mundiais se unem para criar uma rede complexa de satélite Para controlar o clima mundial e manter todos em segurança Porém agora algo deu errado O sistema criado para proteger a Terra passou a atacá-la Dando início a uma corrida contra o tempo Para descobrir a verdadeira ameaça Antes que uma tempestade de proporções globais devaste tudo Com uma direção criativa o filme tem um script previsível porém interessante A ideia de podermos um dia controlar as estações diverte e prende atenção A fotografia e efeitos especiais são bons E o filme tem muita ação e destruição de tirar o fôlego Então esse é o filme que irá passar em tela quente dessa semana Tempestade Planeta em Fúria E você aí já assistiu Tempestade Planeta em Fúria? Deixe nos comentários aí se vocês gostaram ou não desse filme E se você chegou até aqui peço a você que se inscreva no canal Estou com a meta aqui de 5 mil inscritos E sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal Quero agradecer aos novos inscritos de coração mesmo aí Muito obrigado Esse canal aqui só existe por causa de vocês Então mais uma vez Quero agradecer a cada um que fortalece se inscrevendo no canal DEM Filmes e Séries Então é isso pessoal Fui! E aí E aí E aí E aí